O caso de Fulola localize o recurso no caso de Roraxolo, que é a Comissão Anticorrupção. O Comissário Káclay e o Procurador usam a competência da fila no atribuído ao PSI com o diálogo de investigação. O Comissário Káclay e o Procurador usam a competência da fila no atribuído ao PSI com o diálogo de investigação.